Você vai ver neste vídeo... Era uma noite comum neste bar. Mas no final da noite, algo muito estranho vai acontecer. Quem derrubou essa cadeira? O que foi isso que passou atrás deles? O que foi isso que passou atrás deles? A CIDADE NO BRASIL Sudirá. Existe um descoberto. A CIDADE NO BRASIL Segura. As pessoas estão fazendo um descoberto. Meu descoberto é um descoberto. Olhe bem essa última mulher. Será que ela estava lá realmente? Gosta de suspense e mistério? Se inscreva no canal. Você reparou que no movimento da câmera alguém simplesmente desaparece? Quem é essa de branco? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. Quem mexeu essa capa? E quem mexeu essa peruca? Se inscreva no canal. Quem foi que apareceu ali atrás deles? Se inscreva no canal. Quem movimentou esse carrinho? Veja que ele é puxado e que só depois desce a ladeira. Se inscreva no canal. Quem fez isso no cabelo dela? Seja o que for, ela ficou bem assustada. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.